O helicóptero está puxando um fio de um lado a outro, um fio de alta tensão, para poder fazer com que as cidades recebam mais energia. Aqui é o bicho, hein? O helicóptero está puxando. O bicho se chama de um lado e o outro. Aquele poste, lá o próximo, ali a carregas águas. Parável, igual um beija-feu agora. Obrigado.